E agora sim eu converso com o Dr. Alex Saurim, nós vamos falar sobre emagrecimento e hoje ele resolveu pegar o meu lugar, tá gente? Boa tarde, Dr. Alex! Boa tarde, Maíta! Tudo bem? Seja bem-vindo! Tudo bem, graças a Deus! Você gostou do lugar? Você prefere ir agora? É, fica um pouquinho mais alto aqui. Você sabe que eu gostei daqui? Fiquei mais confortável aqui, acho que vou fazer as entrevistas daqui, viu? Valeu a ideia, a dica! Bom, pra gente falar sobre emagrecimento, eu não sei se foi um programa de sábado passado ou outro, você teve uma participação falando em alguns alimentos que aceleram o metabolismo, né? A gente, eu achei muito interessante. E quando se fala em emagrecimento, pensa-se na obesidade. A obesidade hoje, ela é considerada uma doença, não é, Dr. Alex? Isso, a obesidade, ela não é uma questão de estética, mas sim uma doença. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define a obesidade como uma doença crônica, progressiva e recidivante. Existem várias causas que levam o indivíduo a ficar obeso, ela é multifatorial. Causas genéticas, culturais, estilo de vida, causas emocionais e o sedentarismo, são as principais causas. E a obesidade como uma doença, ela deve ser tratada como uma doença. Quais os tratamentos pra obesidade? Ó, pra hoje, pra se emagrecer, é necessário fazer uma dieta hipocalórica, você gastar mais energia do que você está ingerindo. A ingestão sempre tem que ser menor do que seu gasto calórico. Associado a uma atividade física. Não tem jeito, né? Tem que fazer uma atividade física. E associado a, na maioria das vezes, algumas medicações, tá? Existem medicações que contribuem pra diminuir o apetite, pra inibir a absorção de carboidrato e gorduras, que são os dois principais componentes, os dois principais componentes da dieta que fazem com que a gente engorde. Existem medicamentos ansiolíticos pro controle de ansiedade, existem medicamentos termogênicos pra aumentar o gasto calórico. Existem alguns alimentos que retardam o esvaziamento gástrico e isso te dá uma saciedade maior. Então, cada caso deve ser avaliado separadamente. Mas, na maioria das vezes... Fala um pouco desses alimentos que você falou, que retarda... quais seriam esses alimentos? Ó, na questão... não é necessariamente um alimento, tá? O que retarda o esvaziamento gástrico é um medicamento, tá? Certo. Falando dos alimentos, tá? Os alimentos que auxiliam no emagrecimento, tá? Beber água, principalmente se a água for gelada, porque você precisa fazer com que essa água chegue na sua temperatura corporal e com isso você gasta calorias. Cada copo de água gelada que você ingere, você gasta em torno de 10 calorias pra esquentar essa água e chegar na sua temperatura corporal. Então, beber água, que todo mundo fala que é importante tomar 2, 3 litros por dia, não é só uma questão pra saúde. Beber água realmente ajuda no emagrecimento. Ajuda, tá? Se você beber 10 copos de água por dia, você gasta 100 calorias, tá? Outros alimentos, ingestão de proteína. A proteína, ela requer um gasto calórico maior pra fazer a digestão comparado com o carboidrato. Existem alguns alimentos que são alimentos que costumam acelerar o nosso metabolismo, como o chá verde, o gengibre, o café, o hibisco, são alimentos considerados termogênicos, tá? E a pimenta. A pimenta tem uma substância que é o que dá o ardor da pimenta, chamada capsaicina. A capsaicina chega a aumentar o nosso metabolismo, nossa taxa metabólica basal, em até 20%. Mas a pimenta da comida, ela não abre mais o seu apetite? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Ela vai te dar um sabor, e aí se a pessoa comer mais... Não pode exagerar. Mas ela tem a capsaicina na pimenta, aumenta o gasto energético nosso. Com relação à atividade física, que eu te falei que é importante a gente associar uma dieta hipocalórica e atividade física. Com relação à atividade física, o treino de musculação aumenta nosso metabolismo, consequentemente aumenta o gasto energético e faz com que o indivíduo emagreça. E exercícios aeróbicos, tá? Principalmente o treino intervalado de alta frequência é o que contribui para um maior emagrecimento. Mas não adianta somente a pessoa fazer a alimentação e o treino. Se ela não dormir bem, ela não vai conseguir emagrecer direito, tá? Existe uma pesquisa mostrando que indivíduos que dormem menos de 6 horas por dia tem uma propensão à obesidade. Indivíduos que dormem mais de 9 horas por dia também tem propensão à obesidade. Então, dormir de 7 a 8 horas por noite é fundamental. Outro fator muito importante é o equilíbrio emocional. Muitas pessoas engordam porque elas ficam ansiosas e comem por compulsão. O estresse, ele aumenta o cortisol, que é uma substância no nosso organismo que faz com que a gente engorde. Por isso tem que regular tudo, né, doutor Alex? Então, na realidade, você precisa de uma alimentação adequada, de atividade física, dormir bem. Você precisa equilibrar a parte sua emocional. Dormir e precisa equilibrar e modular também o nosso intestino, tá? Qual o maior vilão, né, das dietas, né? Você que acompanha pessoas que têm esses problemas, que precisam emagrecer, que já estão com problemas de saúde e, de repente, não conseguem. Onde é que elas esbarram? O que é que acontece quando essa pessoa desiste de continuar? O maior vilão que faz com que a pessoa engorde é o açúcar, tá? É comer o doce, é a bebida alcoólica, que também tem uma quantidade de calorias muito grande, tá? Esses daí são os principais vilões com que faz com que a pessoa volte a engordar. E um outro fator que eu esqueci de comentar, que é muito importante, é o equilíbrio hormonal. Se a gente não tiver os nossos hormônios equilibrados, também o paciente vai ter uma certa dificuldade para emagrecer. Mesmo que ele faça dieta, faça atividade física, se estiver desequilibrado, ele vai ter uma dificuldade maior. Ele tem dificuldade para emagrecer. Por exemplo, se ele tiver com a tireoide desregulada, ele não vai emagrecer. Porque se ele tiver com a insulina muito alta, ele vai ter uma dificuldade muito grande para emagrecer. Porque a resistência insulínica é uma das situações no obeso que dificulta muito o emagrecimento. Então é necessário a gente fazer um equilíbrio nessa parte hormonal. Por isso tem que fazer uma série de exames, então, para começar o tratamento da obesidade. Exatamente. Doutor Alex, qualquer pessoa, em qualquer idade, consegue? Por exemplo, uma pessoa de 70, 80 anos, que está obeso, está prejudicando sua saúde, precisa emagrecer. Consegue fazer esse tipo de tratamento também? Consegue. Cada caso é um caso, deve ser avaliado particular. Porém, todas as pessoas, em qualquer idade, conseguem emagrecer. O indivíduo jovem, ele consegue emagrecer mais fácil, mas o idoso também consegue emagrecer. Eu já tive paciente idoso pesando 137 quilos, que hoje pesa 97 quilos e emagreceu 40 quilos. Olha que bem isso. Isso não é da noite para o dia, mas é um acompanhamento. E o que é importante com que as pessoas entendam? Que a obesidade é uma doença, e se ela é uma doença, é necessário um tratamento e um acompanhamento médio. Como toda doença, não é? Exatamente. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Faltou você falar alguma coisa? Quer deixar um recado para as pessoas que estejam nos assistindo? Principalmente para as pessoas obesas que precisam emagrecer? Fica à vontade. Eu queria dizer para vocês que a obesidade, por ser uma doença, ela tem tratamento. Se você sofre desse tipo de problema, procure uma ajuda médica de um profissional capacitado, que provavelmente o seu problema será solucionado. Mesmo porque a obesidade, além de ela ser uma doença e um problema na vida da pessoa, ela traz outras doenças e uma série de problemas, não é? Traz uma série de consequências. De consequências. Obrigada mais uma vez pela sua participação.